O Música de Abertura O Música de Abertura O Música de Abertura Fala aí galera, beleza? Então aqui é League of course 5 Mais um vídeo, se vocês quiserem estar de volta na série de Brutal Doom, tá? É, tipo, faz muito tempo do caralho que eu não jogo esse aqui, então desculpa se eu dou umas no battle E essa fase também eu sempre falhei pra caralho nessa fase Me desculpe se esse vídeo ficou meio longo Mas com certeza metade de ser Sempre vai ser só nessa fase Galera, eu já vou avisando, eu falhei quando eu Chegava lá quando era pequeno no easy Não é mais easy possível Então tipo, não é Aqui então não é mais delícia Não é mais hard Obviamente não é uma hard Mas é mais difícil lá Mas ainda assim difícil Porque o difícil é difícil Não Não é assim não Não sei nem que merda que eu to falando Mas vamo lá Ai meu deus do céu Corre Berg Não, meu deus do céu Corre, morre, aí foi Galera tipo, eu já vou falar uma só gente Tipo, porque que eu não edito Tipo, vocês podem ver que tem esses vídeos Mais ou menos bem editados aí no meu canal E tipo, elas se podem se perguntar Por que que eu não tenho editado essa série do protodom? Porque tipo, playtrug assim Gameplay assim de playtrug Tipo, elas não devem ser editados Tipo, justamente pra... Como que eu posso falar assim? Pra... Droga, é... não, esqueci o que que eu ia falar Tipo, como é que eu posso explicar assim? Tipo, pra não dizer que é tipo montagem sabe? Que o cara passou assim Sem tantas mortes, ta ligado? Tipo, o cara pode fazer um corte, ta ligado? E... e... passar tipo Pra vinte mortes depois, ta ligado? Então tipo, na... Fica chatinho E playtrug assim é um negócio que mais De se mostrar as mortes mesmo, ta ligado? Cara tipo, se eu morrer vinte vezes na mesma fase Eu vou... eu vou... num vídeo Eu não vou postar esse vídeo, obviamente Tipo, eu vou... Eu vou gravar um direitinho um pouco melhor Mas onde eu... Passa da fase, né? Não de primeira, obviamente, né? Ah... Também é meio chatinho de fazer isso Beleza... Opa, por aí... E aí... Beleza, GG Easy, GG Easy Não de primeira, só... Ok, pisa doze... Peraí, peraí... Peraí... Peraí, tem um... Eu quero ver essa porra, peraí... Hum... Eu não falei que até agora eu não lembrei o fatale, deixa eu ver... Tá bom... Já dei dezoito de cento e vinte e seis quilos Então... Eu ainda tenho que ir pra caralho pra dar... Vamos ver que... Vamos ver aqui, né? Aí, beleza... O Armor, ele sempre é bom... Armor sempre é uma coisa boa... Ahn... Independente de quanto for, sempre é bom ter um Armor... Ahn... Eu sei que ali tem uma paradinha... Mas eu não quero... Ahn... Que negócio de não tomar dano lá... O bugle tóxico... Não, droga, errei, errei, errei... Aqui, aqui, aqui... Meu Deus do céu, não, cadê? Ah, meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... Eita, filha... Meu Deus do céu... Ah... Filha da puta... Vamo lá então, né? Eu falhei que ia ser complicada aqui... Mas... Aqui, tipo... Essa fase é muito chata, cara... Sei lá, tipo... Não consigo falhar mil e uma vez nessa fase... Vamo vir aqui por trás primeiro... Eu sei que essa por aqui vai abaixar quando... E aqui, de boa, então... Vamo ver aqui, tudo de... Rapidinho... Ai, que que eu falhei... Beleza, foi, sim... Hum... Valei, acho que todo mundo vai... Vamo lá... Não, 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 não... Filha da puta aí... Sai, filho da puta... Agora que eu esqueço de usar as granadas, né? Aí fode da mim, que eu passei o jogo sem usar a granada, né? Não, meu Deus... Não, meu Deus... Não ai, meu Deus... Ai, caralho... Filha da puta, assando caralinhas, meu Deus... Ai... Sando caralinhão, nada... Sando caralinhão, nada... Ai, xablau, foi, senão não, ai... Meu Deus... Ai, sei... Ai, morre... Morre... Morre! Morre! Não, meu Deus! Deixa eu pegar só um pouquinho antes que eu morra, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Nossa, todos não, meu Deus! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, caralho! Sei que é a morte certa pra mim, mano, meu Deus! Preciso de vida! Meu Deus! Meu Deus do céu, Berg! Corre! Caralho! Tão vindo aqui nos lugares que eu nunca vi aqui, não sei, não... Não sei se eu vim, não sei se eu não vim... Ah, caralho aqui! Liberou aqui, beleza! Ah, aqui eu sei que tem umas piratinhas aqui dentro! Se eu tenho que achar a entrada é aqui... Tô ligado que tem aqui... Eita, porra! O que houve aqui, meu Deus? Qual que foi aqui? Tá, sei que esse... Tem que acabar! Vem aqui, vai levar, tipo... Bicho pra caralho! Vamo lá... O que é isso? Vamos lá! VAMO LÁ VAMO LÁ VAMO LÁ VAMO LÁ VAMO LÁ Rá VAMO LÁ VAMO LÁ VAMOS Piu Tem apenas um som de unpreclusive A UMA FAVE Estamos fazendo Ziglar Não dá muita chamativa, aquele vídeo da comenta Ah, dá hora. Preciso de um blow kicker. Ok. Eu acho que eu já li onde eu tenho que ir depois, né? Eu acho. O que foi esse? Eita, porra. Xazã, cara. Eita, porra, peraí, o que aconteceu aqui? Peraí, meu Deus. Eu tô preso aqui, é isso? Não creio. Hummm... Ahn... Caralho, da hora. Tô descomendado os secretos aqui. Sério, não sei se vai querer. Falei, não sei. Ai, olha aqui o blow kickers. Eeeeee... Peraí, meu Deus do céu, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Eu só acho que vou precisar De um daqueles lá, né Aqui Aqui, beleza Agora eu vim aqui, rodei aqui Isso tá aqui E foi, caralho, passei Mano, sabe o que você vai fazer? Que ia demorar mais nessa fase, sério Porque, mano, demorava pra caralho Quando era criança Mas agora eu já cresci Meu Deus do céu Beleza Ok Ah, beleza Como é que já dei uns fatalities, mas... Tem mais fatalities, né Aquele pouquinho lá, não deu nem pra... Pô, não tem pouco monstro aqui nessa fase Tem que ativar uns botão tudo aqui Eu acho Não sei, não me lembro dessa fase É, tipo, tem umas Fases que são exclusivas da dificuldade normal Outras que são exclusivas da hard, tá ligado E eu disse que são exclusivas da fase Então, tipo, fica meio chato Eu acho que eu não joguei essa fase aqui, na verdade Ahm Vem aqui, o que que é aqui? Não, olha que não Não Ah, tá não, pera Eu não joguei sim Não, olha que não Vamos lá. 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 Um segredo talvez? O que é um segredo? O que é isso aqui? Não vai ser um segredo. O que é isso aqui? Não vai ser um segredo. Não vai ser um segredo. Não vai ser um segredo. Deixa eu parar. Não mudou nada pra mim. Ah, tá bom. Tá bom então. Ah, então não é... Acho que é um mega puzzle então aqui, essa porra. Essa fazenda é mais complexa do que eu pensava, mano. Que melhor que eu usei esse sapo aqui com o cheat, né mano? Eu passei de sapo aqui com o cheat. Não aguentei mais. Caralho, vamos ver aqui. Aqui tem mais um. Eu acho que tem... Ah, mas esse aqui já é o final. É. Não. Foi 100%. Não, eu acho que não é fácil. Veneza. Dis. Dis. Ah, eu vou botar o final. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou deixar o botar o final pro próximo level, tá? Mas é isso então, galera. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like pra ajudar a notificação. Se inscreva, compartilhe com seus amigos. Mas, mas é isso. Um grande abraço. E valeu.